Olá pessoal, turma do podcast Show em Vendas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a famosa Black Friday, uma grande oportunidade para você poder aumentar suas vendas, aumentar seus lucros, enfim. É uma promoção que chegou ao Brasil e pegou e hoje muitas empresas estão se beneficiando dessa data tão especial, ok? Agora eu trago aqui para você cinco dicas para você poder aproveitar ao máximo e realizar a sua Black Friday com sucesso. Primeira dica, realmente coloque uma promoção que tenha valor para o seu cliente, tá? Cuidado para não criar uma Black Fraude, como dizem por aí. Os clientes não são bobos, têm informações hoje em dia, Não adianta só você colocar Black Friday e manter o preço ou dar um descontinho mínimo em relação ao que estava praticando. Então, realmente, faça uma promoção agressiva, porque só assim você entrará, mergulhará de cabeça nessa onda, possibilitando aí novas vendas, ok? Então, Black Fraude, não, Black Friday, sim, faça uma promoção que realmente tenha um bom desconto para o seu público-alvo. Dica número dois, coloque, se possível, o antes e o agora, tá? Mostre ao seu cliente, ao seu consumidor, quanto custava antes da promoção, qual era o preço que você praticava. E se você puder provar que custava tanto, melhor ainda. Mostrando uma foto do ticket que era vendido, foto do site onde tinha o preço que você praticava antes, enfim. Mostre o quanto era e o quanto está hoje nessa sua Black Friday. Não basta falar que o preço está bom. Está bom comparado a quê? Você está dando um desconto de quanto comparado a quê? Então, mostre o antes, o quanto era e o quanto está custando hoje, ok? Terceira dica. Coloque uma oferta sensacional. Pode usar esse termo, oferta sensacional, porque são duas palavras que funcionam como gatilhos mentais e atraem o seu cliente. Então, pense, discute com a sua equipe, com os seus fornecedores, qual seria uma oferta sensacional para utilizarmos nessa Black Friday. Não, é muito mais do que um simples desconto. Uma oferta sensacional. Quarta dica. Uma promessa forte, ok? De que o produto ou o serviço é bom e vale a pena. Os clientes não querem somente preço baixo, não querem somente desconto. Eles querem algo de qualidade que realmente funcione, que tenha garantia, que tenha toda a segurança de uma venda normal. Então, uma promessa forte é importante. Não esqueçam de colocar quais são os tópicos que você está vendendo, os benefícios que você oferece ao cliente, garantia, segurança, troca, duração, certificações. Tudo que você puder usar que prove que aquilo que está sendo vendido é bom, ajudará você nessa Black Friday. Já disse, uma oferta sensacional, uma promessa forte. E, por último, a quinta dica, um benefício único. Esse seria o maior diferencial de todos. O que só você tem a oferecer que seus concorrentes não têm? Qual é a principal vantagem que eu tenho em comprar com você que não terei em outros lugares? Então, pense, trabalhe com a sua equipe em um benefício único. Algo extraordinário que só vocês têm e mais ninguém tem. E lembre-se, gente. Se você faz o que todo mundo faz, quanto vale o que você faz? Se você faz o que todo mundo faz, mas de um jeito diferente, quanto vale o que você faz? Com certeza, vale muito mais. Boa Black Friday a você e a sua empresa. Aproveite essa promoção e venda bastante. Esse é o podcast Show em Vendas. Resumindo, uma oferta sensacional, uma promessa forte e um benefício único. Realmente, uma promoção que vale a pena e mostre o antes e o depois. Sucesso para você, gente. Boas vendas. 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 Boas vendas.